Opa, tudo bom? Sou eu de novo com mais um vídeo, com mais um conteúdo pra você. Pessoal, hoje eu tô aqui pra falar com você sobre as três fases que todo negócio digital vai passar. Ele precisa passar por isso. Só que você tem que estar ligado porque senão você pode morrer no meio do caminho, tá? E eu falando agora, você já vai identificar aí qual é o processo que você tá e qual é o próximo passo que você precisa dar, beleza? Então, gente, lembrando que esse conteúdo que eu tô fazendo, tá? O tema, né? Negócio digital, rotina e por aí vai, é sobre o meu programa, tá? Rotina digital, onde eu ensino você a ter um negócio trabalhando quatro horas por dia, tá? Um negócio digital e online com quatro horas por dia. Programa super em conta aí que vai te ajudar a fazer o caminho certo e não trabalhar o dia todo, não produzir nada e ainda não vender, beleza? Vamos lá. Pensa comigo no seguinte, tá? Todo negócio, ele tem que começar a partir de uma venda. Essa é a verdade. Quase ninguém te fala isso. Mas todo negócio começa a partir de uma venda. Ou você montou um negócio, alguém falou aí, comprou e validou a tua ideia. Ou tu tava na tua, curtindo a vida e alguém disse, cara, seguinte, tu não tem um curso pra me vender? E aí tu... tem. E aí você criou. Ou qualquer coisa que a pessoa quis comprar. Mas todo negócio começa com uma venda. Antes de ter uma venda não é um negócio, é uma parceria, é uma amizade. Não, cara, eu montei um negócio, daí quando vê alguém me pediu pra vender uma garrafa d'água, eu comprei a garrafa, vende pra ele. Beleza, começou o negócio ali, tá? Todo negócio começa com uma venda. Então a primeira fase é você conseguir vender. Só que aí, como quase todo brasileiro, você foi indo, foi se virando, foi se defendendo, blá, blá, blá. E aí você conseguiu vender, beleza? Só que quando você vende, pelo menos as primeiras vendas ali, você primeiro que não tava precisando do dinheiro, né? Você disse, ah, cara, tava planejando aqui pra demorar mais e tal, beleza? E você acaba vendendo pro cliente errado. O que que é o cliente errado? Não é aquele cliente que você gostaria de vender. É o cliente que te comprou, tá? Talvez não, talvez você começou do jeito certo, que eu vou achar maravilhoso, mas sinceramente isso é raro, tá? A maioria das pessoas acaba vendendo pro cliente errado. Como é que você sabe que você vendeu pro cliente errado? Quando você só consegue vender de novo dando desconto. Quando as pessoas que você quer vender não tem dinheiro pra pagar o teu produto. Ou quando as pessoas compram e não vão até o final. São três características pra identificar se o teu cliente é o certo. Não, Marrone, meu cliente, ele sempre consegue pagar, ele nem chora pro preço. Ele sempre vai até o final. E ele sempre, né, ali, tá nesse momento da vida dele. Cara, são três informações essenciais. Não, Marrone, cara, meu cliente nunca tem dinheiro. Não é o cliente ideal, pode ter certeza, tá? Por que que isso é interessante, tá? Porque a gente começa assim, vambora, é isso aí mesmo. Cara, a segunda fase qual é? A segunda fase é você criar uma rotina pro teu negócio, para que teu negócio consiga crescer. Tem dois problemas que acontecem nessa segunda fase, tá? O primeiro deles é que você trabalha demais e gera negócio de menos. Você trabalha 10, 12, 15, 20 horas e gera negócio de menos. Mas nesse caso a culpa é sua porque você não tem um modelo de negócio. Então você trabalha, mas não trabalha, entendeu? Você faz um e-mail aqui, aí faz um vídeo lá, daí começa a fazer um site para, aí escreve um e-book aqui, daí faz dois cursos lá, entendeu? Sim, uma bagunça, mas faz parte, tá? Segundo ponto, então, você começa ali a trabalhar estruturado e acaba não tendo retorno, tá? Você tem que ter uma rotina eficiente do teu negócio. Galera, e o terceiro passo, qual é? O terceiro passo é você buscar a escala. A única vantagem de um negócio digital é a escala. A única vantagem. Você botou o teu vídeo no ar e foi dormir quando tu acorda e tem uma venda. É simples assim. Exatamente assim. Não, Marrone, cara, meu negócio só vende de dia. Cara, então tá errado, teu negócio nem precisaria ser digital. E, obviamente, por ser digital, você acaba vendendo mais barato. Então tem que ficar ligado nisso aí, tá? A vantagem do digital é a escala, é o alcance, ele consegue chegar para mais pessoas e por aí vai, né? Não tem o que fazer. Onde é que é interessante, onde é que começa o nosso trabalho, tá? O nosso trabalho começa no seguinte. Você tem que pensar, tá, Marrone? Estou começando o meu negócio. Como é que eu resolvo esse negócio que tu falou aí? Cara, cria formatos para você vender mais rápido, com menos desconto e de uma maneira mais fácil. Então todo produto teu vai ter um vídeo de venda top. Todo produto teu vai ter uma série de argumentos, de benefícios basicão ali, tá? Mas todo produto tem que ter. Tem gente que faz para um, não faz para outro. Daí o vídeo de venda dos produtos que tu vende hoje, de dois anos atrás. Cara, não dá para fazer isso. Tem que atualizar cada mês. Tua conversa é diferente. Tua postura é diferente. O cara te vê num vídeo vendendo lá dois anos atrás. Tu estava careca. Hoje tu está de tupete. Ih, rapaz, acho que não é aquele cara lá, não. Ou ele compra e pede reembolso, tal, que é super comum. Então, primeira fase, sim, é você criar essa estrutura para vender fácil, cara. 30, 40, 50 minutos por dia, tu trabalhou toda a parte de vendas do teu negócio, tá? Segunda etapa é a parte de você ajustar a tua rotina, porque teu negócio não é só venda. Se você vender, você paga o resto, né? Você tem dinheiro, paga o resto, mas as pessoas não conseguem vender. Então você precisa criar um negócio. Você precisa dividir o teu tempo. Você precisa dizer para a tua família, cara, seguinte, ó. Ou eu vou trabalhar 8 horas de casa, ou eu vou alugar um escritório com a hora que eu me vou. Porque o teu negócio é um negócio. O primeiro que a gente acha que não é. Não, eu dou conta, eu trabalho aqui, daí meu filho está lá, minha filha está aqui. Cara, beleza. Mas tu precisa considerar isso no teu dia. Cara, e eu fiz muito isso, mas muito. Acorda às 4 da manhã quando está todo mundo dormindo e volta a dormir. E volta a dormir não, né? E acorda o pessoal às 6. Ou bota a galera para dormir às 11 da noite e tu vai até às 3 da manhã. Cara, tudo certo. Tu precisa trabalhar 4 horas por dia, não quer dizer quais são os horários. Se tu trabalhar 4 horas na madrugada, colocar tudo para rodar no automático, entrar em stories às 9 da manhã, stories ao meio disso, stories às 18, teu negócio vai dar certo. Tu não precisa trabalhar das 9 às 13, 14, não. Tu precisa trabalhar 4 horas por dia de trabalho diário. Dá para fazer? Dá, tá? Eu não aconselho, mas dá para fazer. Então essa é a segunda fase. E a terceira fase é quando você busca a escala. O que atrapalha a escala? Você. Acredite. É o empresário que atrapalha a escala. Sabe por quê? Porque ele quer fazer tudo sozinho. Não, mas eu que sou bom em vendas, porque eu que sou bom, porque quando eu converso eu fecho, porque... Claro que quando tu faz tudo, tu faz. Porque foi tu que criou o negócio. Mas isso não é escala. Escala acontece quando você não precisa estar lá. O teu atendimento, a pessoa que está lá, ela tem um playbook. Que ela copia e cola. Que ela manda o link de pagamento. Que o suporte manda o e-mail. Que o NPS vai automático. Gente, a internet está aí para isso. Ah, quando a pessoa abrir o e-mail, tu manda o NPS. Quando a pessoa, sei lá, mandar uma pergunta, eu respondo e mando o vídeo. Então, isso o teu time vai conseguir fazer sem que você esteja no negócio. Então, assim, resumidamente para ajudar você. Você está todo o negócio digital, passa por essas três fases. Conseguir vender para o cliente certo. Conseguir criar uma rotina saudável para o teu negócio. E conseguir escalar. Se você começar errado, você não vai conseguir vender para o cliente certo. Você só vai vender com desconto. Só vai vender no boleto. Só vai vender na promessa. O teu cliente nem chega até o final. Ele não vira case de sucesso. Isso é porque não fechou, tá? Eu sempre dou um exemplo muito ridículo, tá? Mas funciona. Cara, imagina eu indo na Porsche, tá? Eu vou na Porsche, eu olho os carros. Cara, legal, curti. Mas é o seguinte, vocês fazem no boleto? Os amigos, não. Não, mas eu quero. Poxa, eu quero muito, cara. Eu amo o Porsche. O gente não faz. E aí, isso acontece no negócio. O cara diz, não, mas eu te amo e te acompanho. Então, ah, então eu vou vender para ele, né? Daí o Porsche estraga e ele deixa o carro parado lá. Ou quer devolver porque não tem dinheiro para manutenção. Mesma coisa com você. Você vai lá e vendeu o boletinho de 200 reais para a pessoa. Uhul, show de bola. Daí acontece qualquer coisa na vida da pessoa, ela para de fazer o curso. Ele diz, oi, fulano, o que houve? Pois é, cara. Ah, deu um probleminha aqui em casa, tem que parar. Nunca vai dar certo um negócio desse que não tenha resultado, tá? Então, fica ligado nisso aí. É bom vender, claro que é bom. Você tem que vender para o cliente certo. Senão, ele te traz estresse, dor de cabeça e ele quebra o teu negócio. Ou ele arruína o teu negócio, o teu modelo de negócio atual, tá? Fase 2, então é a rotina, cara. Como eu disse, eu já fiz da meia-noite às 3 da manhã. Já fiz das 4 da manhã às 6. Já fiz, super tranquilo, super normal. Não aconselho, mas é o começo e faz parte. Só que tem que ser 4 horas de trabalho. Cara, pega um cronômetro e liga. Pá, e vai trabalhar. Faz aqui, faz ali, faz vídeo. Olha, poxa, trabalhei 2 horas. Legal, tem mais 2 horas para trabalhar. Faça isso, gente. Eu te desafio. Liga um cronômetro no teu computador e deixa rodando ali. E aí tu olha o que tu produziu. Só que assim, não é ficar vagando, olhando Facebook e Instagram. Não. Tem que produzir um vídeo. Dá play, produz o vídeo. Cara, vai lá, para o play. Sobe o vídeo. Cara, tem que fazer post de rede social. Dá play, pega o Canva lá, produz os posts, sobe os posts. E aí tu vai olhando, cara. Talvez tu tá gastando 3 horas no teu dia para fazer post na rede social. Se tu quer ganhar 5 mil por mês para começar, cara, 3 horas no teu dia, tá equivalendo quase, é o quê? 1.500 reais. Por 1.500 reais tu pagaria alguém para fazer isso para ti muito melhor do que tu. Então é isso que a gente tem que se ligar, tá? E a fase 3, que é a fase da escala, é quando o negócio consegue funcionar sem você. Quando você tem processo de tudo. E, gente, no começo do negócio, os processos são os arquivos de Google Docs, sabe? Tem um documento aqui, uma planilha ali. Tem os links de pagamento lá. É muito simples. A pessoa só pega e manda para o cliente. Olha, o link está aqui. As informações são essas. O site está aqui. Então não dá para fazer um negócio. Só tem que começar do jeito certo, tá, galera? Então é assim que eu ajudo, tá? As pessoas e as empresas a começar um negócio digital aí do jeito certo. Trabalhando 4 horas por dia. Reveja o vídeo, veja onde você está errando. Comenta aí se tu já está numa dessas fases. Compartilha, curte. E se tu quiser saber mais sobre o programa, vai ter aí na descrição também, tá bom? Valeu, um abraço e até mais.